Oi meus amores, tudo bem? Boa, deixou seu computador no módulo, já mal chegou e já está fazendo besteira. Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e em um outro vídeo eu falei sobre marketing de conteúdo para fotógrafos, que é o melhor caminho para você se divulgar com o seu trabalho, com a sua fotografia, com a sua marca, criando um conteúdo relevante para o seu público. Se você não viu esse vídeo aqui, ele está aqui pela descrição, pelos cards, em algum lugar, é só clicar e ir lá assistir. Mas aqui nesse vídeo, eu quero falar, eu não, não é você, a gente vai falar sobre vídeo para promover a sua fotografia. Só que eu não estou sozinha, vocês vão ficar aqui com o Léo agora. O Léo é meu sócio, meu noivo também, e ele cuida de todas as estratégias de marketing aqui do Coisa de Fotógrafa, então esse vídeo vai ser com ele. Beleza? Agora eu vou embora, né? Ela vai sair, é, você vai ter que sair. Vou levar minha cadeirinha, pega o seu banquinho e sai. E aí vai ser só comigo, vai sair ela e a cadeira, então vai ter uma mudança aqui. E aí a gente começa para eu explicar essa parada de como é que você usa vídeo para promover a sua fotografia. Então, com licença. Fechou. Beleza? Então, como ela já falou, eu sou o Léo, eu sou sócio aqui da Isis no Coisa de Fotógrafa, e eu cuido dessa parte das estratégias de marketing, vendas e etc. E eu acho que você já sabe, né, que vídeo é uma forma muito fácil de se comunicar, de acessar também. E hoje a gente tem YouTube, Instagram, Facebook e outras redes sociais e lugares, tudo quanto é lugar aí que tem, que existe, né, para acessar vídeo. E tem algumas maneiras boas de criação de vídeo que qualquer fotógrafo pode colocar em prática rápido. Rápido, assim, razoavelmente rápido, pelo menos. Então, e antes que você pense aí que você não é videomaker, que você não tem uma câmera incrível para vídeo, já para com essa parada, porque você tem teu celular, que muito provavelmente já é suficiente, já resolve bastante coisa, e na pera você pode usar a tua câmera e o teu próprio computador mesmo. E aí dá para criar bastante coisa para promover a fotografia, a sua fotografia aí, dessas três formas sem muito esforço, beleza? Lá no outro vídeo que a Isis fez, ela falou sobre criar conteúdo relevante, né, para o teu público. Então, você já sabe disso, então você tem que ter isso em mente aí para criar seus vídeos. Se for um vídeo ruim, para o público errado, não vai adiantar absolutamente nada, e talvez seja até pior, você perde teu tempo. Então, tem que ser público certo, conteúdo relevante, conteúdo bom, beleza? É o seguinte, na fotografia, você tem um monte de coisas que são importantes, que seu cliente precisa saber ou conhecer. Então, tem seu atendimento, tem a tua entrega, tem o ensaio em si, né, a edição, tem seus álbuns, tem as dúvidas gerais sobre o ensaio, o que fazer, o que esperar, você já deve saber isso. Então, eu vou te dar aí alguns exemplos bem práticos, para você já fazer seus primeiros vídeos aí essa semana, ou até hoje mesmo, se for rápido na parada. Primeiro exemplo é o vídeo clássico do ensaio, né, do momento do ensaio. Então, nesse caso, você pode usar o teu celular, ou uma segunda câmera aí, se você tiver, que é melhor ainda. Mas, e aí o que você vai fazer? Você coloca ela, a câmera ou o celular, num lugar fixo, e deixa gravando o máximo de tempo possível. E é mais fácil fazer isso em trabalhos em ambiente controlado, mas dá também para fazer em ambiente externo, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que ter cuidado com a segurança. E o que a Isis já fez, foi levar uma segunda pessoa para o trabalho, nesses trabalhos. Ou eu, ou sei lá, qualquer pessoa, para só ficar gravando, ou então pedir alguém que foi mesmo acompanhando o teu cliente e tal, e pede para ela gravar, pelo menos alguns momentos, alguns minutinhos e tal. E aí você, depois, vai editar esse vídeo para criar um vídeo principal do ensaio e outros vídeos menores. Como, por exemplo, aí o título, Seu nome, fotografia, o nome da sua empresa, dirigindo o ensaio de casal. E aí no final do vídeo, você faz o que a gente chama de call to action, que é convidar a pessoa para fazer alguma coisa. E aí no caso é, pode você pedir um orçamento seu, deixar um comentário, o que for. Beleza? Esse aí é o primeiro exemplo. É bem simples. Então você só tem que tomar cuidado aí, se for em um ambiente externo, com a sua segurança, com a segurança do equipamento até. E se for ambiente controlado, é bem tranquilo. Você pode apoiar o seu celular em algum lugar e tal. A Isis faz bastante isso. Até em casa de festa, quando ela faz festa infantil, um trabalho de festa infantil. Ela deixa apoiado. Então pede algum convidado. Mas geralmente você também pode usar essa opção de pedir alguém que for com o seu cliente ou que for com você mesmo. Não precisa ser um assistente. É só ter alguém ali. Mas dá também para fazer sozinho. Esse é o primeiro exemplo. E antes de a gente continuar, eu acabei de tomar uma bronca aqui no bastidor que a Isis falou para não pedir para um convidado para filmar e tal. Funciona com o tripé. É, você pode comprar aqueles tripézinhos e tal. Então já fica acidente disso que é uma atualização aí direto da Isis. E o segundo exemplo é o vídeo gravado assim. É que eu estou aqui com uma câmera. Então vai estar você e a câmera na sua casa ou onde você quiser para falar sobre como deve ser o ensaio feminino, por exemplo, se for o seu público. Como ele é e como ele é com você. Como o ensaio é com você. Você fala das expectativas, de como ele acontece, da preparação antes do ensaio. E contar mais aí sobre como é o trabalho com você. E aí no final, lembrando sempre, call to action para alguma coisa. Seja orçamento, comentário, like, qualquer coisa. Beleza? Nesse tipo de vídeo, eu só vou te pedir para tomar o máximo de cuidado possível com a luz e o áudio. Precisa gravar em um ambiente muito escuro e tenta usar microfone. Nem que seja do seu celular mesmo. Coloque ele bem perto de você e tal. Esse tipo de vídeo é muito fácil de produzir. Às vezes a gente complica demais. Você pode gravar também direto do seu computador, usando a câmera e o microfone do seu computador. Sabe? Bem tranquilo. E não tem... Você não tem que... Cara, eu preciso de um super equipamento. É simples. Você pode comprar aqueles tripés pequenininhos, sabe? Que você acha em mercado livre da vida. Coloque o seu celular, ou se tiver a sua câmera mesmo. Use um microfone ali. Se isso não for no seu computador, né? E manda ver. É bem tranquilo. Você fala bastante coisas. Você pode errar. É só voltar. É bem fácil. Então, segundo exemplo aí pra você. E o terceiro exemplo é aquele que eu falei no início. Que você vai usar o seu computador mesmo. Que é até um pouco diferente, né? E aí... Então, pensa o seguinte. Se você gravar a tela do seu computador, mostrando como é que você diagrama o teu álbum. E aí você direciona o teu possível cliente do que ele pode fazer, por exemplo, pra ter um álbum mais bonito. Naquelas reuniões com o fotógrafo e tal. Ou um vídeo de como você edita a festa infantil. Mostrando ali a tua tela e o quanto você edita mesmo e tal. Ou... Cara, tem tantos exemplos. Tantos exemplos. Você pode fazer isso mostrando antes e depois de um ensaio editorial de moda, por exemplo. É um vídeo ainda mais simples de produzir. E você vai mostrar um pouco mais desse bastidor do teu trabalho. Sabe? Essa coisa que... Essa parte que nem todo mundo vê. Seu cliente raramente vê. Ele nem sempre vai ver. Acho que é bem raro, não é? Ele vê a pessoa editando. Ou essa parte ali que acontece por trás do computador. Ou na frente do computador. Sei lá. Então... Esse é um outro tipo de vídeo que você pode fazer. E aí você educa também o cliente, né? Com o seu processo. O seu processo de trabalho. O seu fluxo de trabalho. Enquanto você vai fazendo vídeo ali. Você vai falando sobre o trabalho. Sobre o que aconteceu. Sobre o cliente em questão. É um vídeo bem simples e muito bom de produzir. E aí esses vídeos vão lá para o seu canal do YouTube. Vai para o seu Facebook. Vai para o seu Instagram. Para o seu site. Você pode até incluir isso no seu orçamento. No PDF de orçamento. Você pode botar um link para esse vídeo. Para ele ver. Para mostrar um pouco de como é que é o ensaio lá para o seu cliente. Que está pensando em contratar você. Esses vídeos podem ser até motivo de contato com o teu cliente, né? Então naquele meio tempo entre ele receber o orçamento e te dar uma resposta. Muita gente ficar com medo de falar com o cliente. O cliente às vezes some. Está aí um bom motivo para você falar com ele. E entregar esse conteúdo que pode ajudar ele de alguma forma. Tá bom? E eu vou até te dar um outro exemplo. Ia ser trading. Eu vou te dar um outro exemplo. Para ser bem específico de Instagram Stories. Molezinha de fazer. E é basicamente gravando a tua rotina de trabalho. Todos os dias. Com consistência. Você vai contar sobre o teu trabalho. Mostrar o que você está fazendo. O que você está entregando. O que está indo para o ensaio. Mostra um pouco desse ensaio. Grava com o seu cliente. Nesse caso não é só um vídeo, né? É uma sequência aí de vídeo com consistência. Que é uma coisa muito importante também. Não adianta só ficar fazendo aleatoriamente. Por que eu quis falar do Stories? Porque, assim, é muito forte. É muito forte mesmo. Principalmente no mercado de fotografia. E as pessoas estão muito ali. É muito fácil de consumir. 15 segundos. Você vai fazendo ali vários ao longo do dia. Tenta fazer todos os dias. Pelo menos um pouquinho. Mistura ali. Mostra sobre você. Sobre o seu trabalho. Vai um pouquinho mais além. Tenta engajar. Pergunta. Fala o que você acha disso. E aí pede para você responder. Usa as enquetes. Isso aí tudo você vai mesclando no seu vídeo. Beleza? É um outro exemplo que eu quis dar. Que nem estava programado. Mas é uma boa também para você. Então são quatro exemplos. E aí vem uma coisa que muita gente pergunta. Pô, mas onde eu vou editar o GIT? Cara, procura no Google. É a melhor resposta que eu posso te dar. Porque tem um milhão de editores. E mesmo eu falando aí. Editor. Aplicativo de edição, né? Mesmo eu falando aí o que a gente usa. Pode ser que você use outro. Pode ser que você não possa pagar. Ou sei lá o que. Isso é bem de menos. Eu conheço muita gente que faz vídeo muito bom. Muito bom mesmo. Só editando pelo celular. Aqui a gente usa Premiere e o ScreenFlow. Então é só você. Agora você já sabe. Então vê aí o que é melhor para você. O que você se entende mais. E usa ele. Não tem problema. O mais importante aí é que você pegue esses exemplos que eu te dei. E coloca em prática. E começa a gravar. E vai com tudo nisso. Com consistência. Porque a gente tem muito contato aqui com milhares de fotógrafos. Eu vou te falar uma coisa que é certeza. Se você ficar só no planejamento. Ou no sonho. Ou não colocar nada em prática. Tu não vai para frente. Isso é fato. Você vai sempre ter essa dor de cabeça aí para viver de fotografia. E vai ficar sempre se enrolando. Então antes de chiar. Porque eu não tenho a melhor câmera do mundo. Microfone. Não sabe editar. Não tem um programa de edição. Ou classicão. Classicão para vídeo. Eu tenho vergonha. Começa a fazer. Porque os primeiros vídeos são sempre piores. Os daí. Você vai aqui no canal. Não vai não. Não vai não. Mas pega lá. São horríveis. Em relação aos de hoje. Sabe. Era bem ruim mesmo. A gente tinha outros equipamentos. Era bem mais complicado. Mas para o começo era ótimo. E foi por causa desses vídeos. Que a gente conseguiu crescer. Saiu da gambiarra. E tem uma estrutura melhor. Então é assim. Grava. Vai gravando. Com o tempo tu vai melhorando. Tá. E as coisas vão começar a acontecer. Mas tem que fazer. Beleza. Sem mimídea de equipamento. Sem mimídea de vergonha. Inclusive. No seu primeiro vídeo. Acho que você vai gravar umas 20 vezes. Até publicar. Até decidir. Esse vai. É normal. Tá. Mas pode fazer. E acho que é isso. Isso é Marte de Goteudo. Usando o vídeo. Se tiver alguma dúvida. Enquanto. Enquanto a isso. Deixa aí. Tua pergunta aqui no comentário. Que a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Porque Marte de Conteúdo. É realmente um caminho muito bom. Para você conseguir clientes. Dá teu like aí. Também na parada. E. Manda para o teu amigo fotógrafo. Que precisa aprender a usar vídeo. Para promover. A fotografia dele. Beleza. Mas aí. Sério é o mesmo. Comenta aí. Que a gente quer fazer mais vídeos sobre isso. Mais conteúdo sobre Marte de Conteúdo. É bem esquisito falar assim. Diz aí a tua dúvida. Dá uma sugestão de vídeo. Que a gente vai olhar. E vai produzir mais aí. Falou. Então é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser com a Isis. Mas pode ser que seja comigo. Tem essa também. Valeu.